Muito bem, vai reiniciar o jogo, voltamos com o segundo tempo, bola rolando pra você ligado Recomeça o jogo Recomeça a partida pra pintar toque, rolou Ibra, bola vai passando por ele, saiu Rivaldo, o número do 15, Peñarol, número do 15, Peñarol Paulo Bola agora, ia bater aqui É quem? Não, fala sério, pelo amor de Deus César César por conta e quadra, ele chegou aqui, a bola é batendo a filmadora, meu Deus Ainda bem que não bateu Mas tá tudo ok, tá tudo ok, lá vai César Tá valendo Procurando a informação, bola vai pra fora Agora sim, tudo ok, lá vai Thiago Lá vai Thiago, faz um passeio mal feito pra Jorge, a bola seria pra ele Seria pra Jorge, mas foi pra fora, lá vai César César domina O time do Peñarol mudou tudo Bola fora Toque de Jorge para Thiago, domina Jorge Aliás, Thiago, agora sim Jorge, não pode retomar com o goleiro não Bael Jorge entra no combate com o César, não deu também Ibra Sentiu Voltamos, temos que voltar rapidamente Jorge, perdeu a bola, ele tem segundo o gol Perdeu Aldaí perdeu o gol Pegar a identificação do Peró, o Peixinhos Tem Paulo, tem Aldaí, César e Ibra Além do goleiro André Chute de Paulo Bate e rebate, bate e rebate César, Aldaí Polo, tocou pra César Levantamento do Thiago Sai do gol pra fazer o corte de bola do Casamarela Peñarol Não sei que apontou Não sei que apontou pro lado direito, mas não Foi do Peñarol mesmo Qual que feito? Cheu joga pra fora Cheu Cheu Olha o gol de Fael Perdeu Valdeira Contra-ataque A bola vai pra fora Fael Fiz o levantamento Jorge mata no peito Olha o toque pro gol A bola vai pra cima César no volte A bola vai pra fora Fala O corpo estendido no chão Caiu lá o gel Gente, se levantou Vai ter um reinício de partida Rola a bola Thiago domina Ele joga Fael Boa bola pra gel Pra trás Douglas Jorge corre Fael Tenta o passe Não deu Olha o gol Cara não chão Não ouvi nada Tem o balde cima Vai ter cartão? Não Vai Amarelo pra Fael Amarelo pra Fael Vibra Aldair Puxou Tentou fazer o combate Falta marcada É falta Faro com as amarelo Foi empurrada agora Já o empurrão Vai ter cartão pra ele também O jogo tá paralisado O jogo tá paralisado Vai ter cartão Não Vai ter conversa Ou vai ter cartão Conversa lá Amarelo pros dois Amarelo pros dois Amarelo parado Amarelo parado Aire Para gel Thiago Coloca para Rafael Mesa tomada Ele procura Joga para Jorge Que não domina Lateral para a equipe do Pérol Peixinhos Que está jogando rapidamente Vibra Bola fora Lateral para a equipe do Pérol Peixinhos Rápido Deve ser cobrado Tocou para trás César domina Ele olha Procura Levantou Thiago Tocou 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 Fale Fez o levantamento Cartão no peito A bola que saiu Agora que saiu Douglas Jogo tá fora César tá por aqui A bola é pra ele Ajeitou Rolo César César Rolou Aldair ajeita Faz a pinta Tenta o combate Rolou pra trás Pode ser agora E Bratabela no gol Patel pra fora Douglas Preferiu a jogada individual Ainda ele Bora Douglas Passando a bola E o gol Gol Pera Boa jogada de Géo Renan Renan Ajeitou César Géo jogou Teve que a saída Renan E realmente Fez o certo Que a bola seria Caso amarelo Se a bola saísse Fez o certo César César Aldair Jorge leva melhor Faz o passe na frente Fael Ajeita Douglas Fez o passe Géo e André Chegaram Sola Entrou de Sola Entrou de Sola Vai ter cartão Amarelo Amarelo Vai ser autorizada a cobrança Fael na bola Autoriza o árbitro Fael bateu Perdeu Bateu na barreira Contra-ataque Olha o gol Tiago Vai vai Jorge Deu de carrinho Dominou César Fez o passe na frente Dentro do combate Que jogada de Douglas Que jogada espetacular De Douglas Ele furou de propósito Pra deixar clara a bola sair Foi a proteção dele Bola fora Jorge na bola Tá por ali Douglas Ele tá fechado A marcação Aldair Tiago jogou errado Géo Jogou pra fora Não houve nada César Brasil na Copa 2018 STB Rumo ao Hexa Fez o levantamento Uma bola acesa Renan Covelli Tiamo Gol Fael Complementa Perdeu a chance Renan Capitão Fora a bola Batida Pra fora Thiago Remessou César Armada no peito Tocou Bate ali Renan Levou melhor Aldair Empurra lá Géo Olha o chute Empurrou Foi por rua legal Tá valendo o jogo Que jogão de bola Amigos Fonsal 2018 STB Acompanhando Todas as emoções Tem grande estilo Tá por ali O número 13 É o Vinícius Ele entra em quadra Também Ele volta pra quadra Libra foi quem Deixou a quadra Por ali Tiago também Pode voltar Pro jogo Ajeitou Domina Bate Desbio e Douglas Bola fora Olho Leo Toque Ajeitou Tocou Na frente Bola Bola Ajeita Outra vez Vinícius O goleiro Thiago Faz a defesa O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro STB Roumo Hcomo ao WECSA No oferecimento De trocão Das baterias Baterias Valeu, 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 valeu. Pessoal, você tá pegando uma bola e tá chutando, você tá perdendo só da correção. Não bora se você tava marcando, a gente não toma nas costas, ele tá fazendo um, dois e a gente tá tomando nas costas, beleza? Não é a bola que a gente tem que marcar, a gente tem que marcar o jogo, a gente tem que marcar o jogo na frente, ele não vai passar o filme da gente. A mesma pegada é o primeiro tempo. A mesma pegada é o primeiro tempo. Bora lá, a gente vai sair vencedor. Muito bem, voltamos agora. Qual a partida vai ser reiniciado? O jogo. O Causa Amarela que não pediu tempo técnico. No primeiro tempo. Não pode pedir um segundo tempo técnico. O Peñarol pediu o primeiro tempo técnico. Foi no primeiro tempo, justamente. E depois. Está segurando ali para ver se vai pedir. O outro agora é o Dudu. O goleiro do Causa Amarela entra em quadra. Chico. Pequeno levantou para Chico outra vez. Bola fora. Olha que rápido. Olha aí. Levou a melhor chance de dó. O cantor colocou para trás. O André. Saiu. Portanto, são quatro faltas do Peñarol. E duas do Causa Amarela. No segundo período. É do Peñarol. A bola do Peñarol. Ajeitou. Bateu. Pequeno, Kiro. Vinícius. Já faz o passão. O contrato está aqui. O André intercepta na hora certa. Entre as pernas, Vinícius. Porém, a bola vai para fora. O lateral para o Causa Amarela. De equipe azul e branca. Azul, Marinho e branca. Um, dois, três. Gol. Teira. Lateral para o Causa Amarela. Aqui, claro, não tem pressa. É meta, é meta. Deu meta. Começa de meta já cobrado. Chico, Ui. Boa, bola de Pequeno. Olha, Chico. Pequeno está lá embaixo. O tempo agora vai ser para o Peñarol outra vez. Saiu, saiu. Ui. Os dois. Os dois. Boa é de quem? É do Causa Amarela. Ainda não é o tempo do Peñarol. Vai ter que pedir tempo para o Raoni. Já está por aqui. Ele pediu tempo. Quando a bola for do Peñarol, aí sim, vai ser atendido o tempo técnico. Olha lá, André dominando. Faz o levantamento. Ajeita. Ajeita. Bateu para o Raoni. Olha o desvio. Saiu não. Saiu não. Está valendo. Renan. André veio por trás. Não houve nada. Doca. Olha o terceiro. O André e o gol. Gol. Lucas Amarela. O tempo técnico agora é para o Peñarol de Peixinhos. Brasil na Copa 2018, STB, rumo ao Hexa, no oferecimento de RW Torneios. Que bala agora? Pelo amor de Deus. Expulsão para isso? Vem cá, vem cá, vem cá. O primeiro tempo técnico. Vamos ter os três. Para a gente recuperar. A gente também deu o leiro ruim. Mas a gente tem um. Vai ter um. O Dereck aqui. Renan. Evinho. Vinícius. E Leo. Aqui. Só ficou nada lá junto. Cartão vermelho. Cartão vermelho para Aldair. O Número 3, o Peñarol está expulso. Ui. Agora eu compro o topo para o Peñarol. Cartão vermelho. O Peñarol tem um jogador a menos nesse momento. Tem dois minutos para recompor. Olha o toque na trave, Doca. Ou no caso sofrer o gol antes dos dois minutos. Lindo o lance de Vinícius. Cola fora. Fabiano está irritadíssimo. O treinador Fabiano Barbosa. Fabiano. Está irritado demais. Mais ainda, né? Por causa da expulsão da Aldair. Fez o passe pequeno. Estava pequeno tentando retomar a bola. Fez o toque na frente. Combateu. O André levou a melhor jogada. Lá vai do Alcã. Tem liberdade. Agora se pode retomar. A Iverson entrou. Portanto, terminou os dois minutos. Pequeno, ajeita. Pequeno. Levantou para ninguém. Portanto, volta a pouco para o fim do jogo já, viu? Segue para o Casa Amarela. Pou para o Péron, Peixinhos. Pou para o Péron, Peixinhos. Goleiro Linha, portanto. Levantamento. Olha o gol. Ui, quase. O André vai sair. O André tem que sair. Retra em quadro, goleiro Linha. Deve ser o Renan, o goleiro Linha. Toque na frente. Tocou para trás. Ajeitou. Perk. Voltou para ele. Toque na frente. Pode ser. Pode ser o gol. O gol. Pegou. O André, bora! O André, bora! O André, bora! Acabou! Fim de partida! Fim de jogo! Cinco para o Casa Amarela. Um para o Péron, Peixinhos. Olha lá, olha lá a discussão, hein? Se vê na tela a conversa entre Fabiano e Pranta, a gente não tem como ir, né? Para não ter que envolver na confusão, a gente não tem como ir, a gente não pode. Mas é isso. O placar, L5x1. Fica o agradecimento. Fica o agradecimento. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima. Brasil da Copa 2018, STV, rumo ao Hexa, marca general do Júnior Narrador. Fomem, quem fala o que pensa, sem medo dos outros. Até mais, amigos!